Hoje a gente vai falar sobre como ter uma qualidade de vida, assim, viver uma vida maneira, uma vida legal, fazendo faculdade e principalmente morando sozinho. Você tá curioso? Então cola com nós, porque hoje eu vou te dar três dicas pra você conseguir morar sozinho e viver tranquilo fazendo faculdade. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Promessa é dívida. Então hoje estamos aqui falando sobre como conciliar, morar sozinho com faculdade, como você tem uma qualidade de vida maneira. Se tudo tá chegando agora, não tá entendendo do que eu tô falando, clica aqui nesse vídeo, que eu falo um pouco mais sobre como é a experiência de sair da casa dos pais e ir morar sozinho, mano. Como é que é, o que você vai ter que pensar, o que você vai ter que decidir. Então assiste lá primeiro pra você entender o porquê que é necessário esse vídeo. Eu demorei três anos pra conseguir chegar hoje numa vida maneira que eu tô tendo, estando ainda na faculdade. Porque quando você entra, mano, tá jovem e tudo, você quer curtir o máximo, você quer curtir o máximo, você quer fazer o máximo e você não tá acostumado com liberdade, você nunca teve liberdade. Você sempre foi mandado, vai lá pra banheiro, vai não sei o que, vai não sei o que, hora de almoçar, hora de não sei o que, hora de não sei o que. Toda hora alguém te manda fazer alguma coisa, você tem que ir pra aula, você tem que não sei o que, se você não for pra aula, vão brigar com você. Aqui não, mano. Aqui você faz o que você quiser, tá ligado? Ainda mais se você morar sozinho. Quando você chega, a maioria dos alunos, mano, de universidade, você vai ver isso por aí. O cara vira um mendigo, mano. Por quê? Os caras não comem, os caras não se cuidam, anda com a roupa toda amassada, anda todo mal vestido. Tem gente que nem cheira bem, mano, tá ligado? E não é porque, ah, é pobre, ah, meu cara é pobre. Não, mano, não tô falando de gente pobre, não. Tô falando de gente que tem condições, mas não tá nem aí pra nada. Aí você pode me dizer, ah, Raul, mas é a escolha de cada um, porra, você vai ficar influenciando. Não, se é tua escolha, top. Sabe qual é o problema? É que chega um momento que você começa a se sentir mal. A sua vida começa a ficar meio merda, você começa a falar, porra, que casa horrível que eu moro, que vida horrível que eu tenho. Você começa a ficar depressivo, porque o ambiente que você tá, o jeito que você tá no mundo, mano, é um jeito merda. Então se liga nessas três dicas pra você começar a ter uma vida mais tranquila e tudo. A primeira grande dica, mano, é uma rotina. Por mais que você ache isso chato, por mais que seja enjoado, isso vai te ajudar muito, mano. Porque a faculdade, ela vai consumir o máximo de tempo que você tem. Toda hora você vai ter que tá lendo um texto, toda hora você vai ter que tá fazendo uma conta, vai ter que fazer um exercício de cálculo, vai ter que estudar não sei o que. Tem 80 matérias pra fazer, tem um projeto que você tá participando, tem o seu estágio. Sempre vai ter muita coisa pra fazer. Se você não tiver uma rotina de um dia, pelo menos, pra você mexer na sua casa, limpar a sua casa, fazer alguma coisa do tipo, mano, a sua casa vai desmanchar. E não adianta, mano. Eu já morei numa casa que os moleques não faziam nada disso. Eu cheguei e tinha uma grossura desse tamanho de lixo no chão. Isso é muito nojento, mano. Não precisa viver assim. Aí você vê os caras são meio desanimados com a vida, porque vivem numa casa muito merda. Pra você entender, por exemplo, sábado. Sábado sempre é o dia internacional da limpeza, né, mano? Sábado de manhã, sábado da tarde, a hora que você acordar, pega e dá uma geral. Mas geral, tipo, passa uma vassoura, passa um pano, limpa o banheiro, limpa a cozinha. Mano, no domingo já vai estar tudo cheiroso e tal. Claro, na terça e quarta-feira já vai estar tudo um nojo de novo. Isso é normal. Mas pelo menos você vai ter ficado uns dias ali tranquilo, sentindo o cheiro. Vai se sentir em casa. Porque senão você vai ficar pensando, porra, aqui não é minha casa. Não é aqui que eu vivo. A minha casa é limpa, a minha casa é legal. Sempre vai ficar lembrando de como era com a sua mãe. Sei lá, comida. Pra você não passar fome, mano. Pra você não passar a semana comendo macarrão com calabresa, igual eu já fiz muitas vezes. Ou miojo, pede tira domingo, tira, sei lá, um dia que você tá de folga. Faz sua comida da semana, congela. Tem vários vídeos tutoriais no YouTube sobre isso. Sobre como fazer marmita, sobre como congelar comida, sobre como fazer uma comida decente. Pelo menos você passa a comer um arroz e feijão. Não gasta tanto dinheiro comendo fora, comendo em McDonald's, Subway. E também não vive só de restaurante da universidade, se caso a sua universidade tiver. Porque muitas não tem. A segunda grande dica, mano, que é o que eu já falei nesse vídeo, é o que eu já tô reiterando, é tenha qualidade de vida. Pense assim, mano, o que que na casa da minha mãe me fazia feliz? O que que na casa dos meus pais me fazia bem? O que que eu fico... Por que que lá eu ficava bem e aqui eu não me sinto tão bem? Será que é uma decoração? Sei lá, decora seu quarto, arruma sua cama, bota sua cama de um jeito legal, junta um dinheirinho e compra um lençol novo. Tá ligado? Tipo, são coisas pequenas, parecem idiota, mas que na sua casa elas aconteciam naturalmente. Entendeu? Trocar o lençol da cama, trocar o lençol da fronha, às vezes é a mãe ou o pai que faz e você nem percebe. Quando você mora sozinho, o lençol novo vai ser trocado, mano. Então você tá um mês, dois meses, aquela parada já tá fedendo, o negócio já tá preto, mano. E o cheirão do demônio que fica, tá ligado? E você só vai conseguir se sentir bem quando você sentir um cheiro do amaciante, quando você sentir aquele cheirinho gostoso, um cheiro de cuidado. E pra isso você vai ter que levantar a bundinha, vai ter que pegar o lençol, botar pra lavar e depois botar na sua cama de novo. Isso depende de você, mano. Então preserve a sua qualidade de vida, pense na sua qualidade de vida. E a terceira grande dica, mano, e eu acho que a melhor parte disso tudo é aproveite o início da sua vida adulta. Aproveite a sua liberdade. Você tem liberdade, mano. Utilize ela de um jeito inteligente. Não seja burro. Não deixa a vida te consumir, não deixa ficar tipo, ai, hoje eu não vou fazer nada, ai, minha vida é uma merda, ai, meu Deus. Entendeu? Mano, você tem que fazer as coisas, você tem que levantar, você vai ter que lavar a roupa, você vai ter que fazer a sua comida, você vai ter que fazer as coisas. Não é isso que você queria? Você não queria parar de ouvir encheção de saco? Aproveita. Chega, pega um final de semana, agora que você tem a sua casa, você tem o seu canto, chama seus amigos, faz uma festinha com eles, tá ligado? Ou chama seus amigos pra dormir aí, ficar um tempo contigo. Traz amigos de outro estado, de outro lugar pra conhecer o lugar que você mora. Tudo isso você pode aproveitar pelo fato de você estar sozinho. Você não vai precisar dar satisfação pra ninguém. E claro, se você mora com outras pessoas, mano, conversa com elas pra chamar alguns amigos deles também, pra conhecer mais gente. Esse é o seu momento, mano. A sua vida adulta tá começando agora. O ritmo é cada vez mais piorar. Então aproveita esse momento, mano. Aproveita porque vai ser bom. E se tu curtiu esse vídeo, deixa o seu like pra dar aquela moral. Me fala nos comentários, mano, o que você acha? Você tem medo de morar sozinho? Você concorda com as coisas que eu falei? Eu não, não concordo, eu prefiro fazer tal e tal coisa, eu prefiro viver igual mendigo mesmo. Pode falar, mano. A gente tá aqui pra bater um papo. Tá com dúvida? Manda mensagem lá no Instagram e se inscreve no canal, mano. Que se a gente bater mil inscritos, eu vou tentar voltar a fazer dois vídeos por semana pra vocês, pra ter mais conteúdo, conteúdo de profissão, conteúdo de faculdade, pra vocês sempre desenvolverem na vida. Porque esse é o meu objetivo aqui nesse canal. E já cola com nós. Rola com nós que é sucesso!